A função judicial Para executar a função judicial, nós encontramos um processo judicial. Você estuda em processo penal, processo do trabalho, processo civil, com as suas peculiaridades. O resultado da função judicial é uma sentença, decisão judicial. Aqui em direito administrativo, nós estudamos a função administrativa. Para executar a função administrativa, nós temos que utilizar um processo administrativo. O resultado da função administrativa será um ato administrativo. Tranquilo isso?